Black Light é como se fosse uma luz de recorte, deixa a forma mais interessante, dá mais volume, você pode fazer o Black Light ou não, depende das condições de iluminação do ambiente. Highlight é um ponto de brilho mais intenso, pode ser na pele, metal, como nesse personagem, imagine que a pele dele tenha alguma oleosidade ou luminosidade, cuidado para não exagerar. Então, vamos lá.